Então eu queria que você se apresse no palco, eu tenho uma convidada hoje, que é uma convidada muito especial. Porque além de tudo, é mulher, é guerreira e empoderada. Palmas para ela, Júlia, diretamente do TikTok. Caramba, eu tenho um filhinho. Tudo bem, Júlia, desculpa pelo seu Ulisses ali. Tudo bem, o seu conteúdo é basicamente dança. É dança e humor também, eu me entrego nessa área também. Dança e humor? É. Onde é que é dança e humor? Você dança e trava? Não, às vezes é dança, às vezes é humor, às vezes é os dois. É, eu meio que, querendo ou não, viralizei com o pescoço, então às vezes eu também dou uma brincadeira. Você viralizou com o pescoço. É para eu mostrar? Pode. Tá bom. Vamos ver. Assim. Obrigada, amor. O menino de 10 anos. É um moleque de 10 anos. É um moleque, ele tá foda. É o Enzo. Não, o Enzinho, você levanta o olho da hora, da hora. Eu vou sentar. Não, melhor sentar. Eu vou virar. Você pode dar uma volta rapidinho, querido? Nossa, esse moleque é amanhã, querido. Três horas de banho. Sai, Enzo! Não, mãe, tá frio o banho, mãe. Desculpa, viu? Relaxa, tudo bem. Vou virar o pescoço. Aí eu fiz esse movimento aqui. Ah! E é isso, eu sou a menina do pescoço. Aí o Snoop Dogg repostou. Não, 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 pera, 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 pera. Eu escrevi uma hora de texto. Eu não tive um aplauso. Parabéns pro cara, gênia. Eu vou fazer essa porra também. Você vai ver. Mas, quero ver, quero ver. Como é que é? Dá pra fazer? Ah, só vai até onde você consegue, mas se estiver machucando, você para. Tá, mas como é que faz? Só olha pra trás. Se passar da linha do ombro, você já pode viralizar na internet. Não, pera, só não vai roubar meu emprego, né? Tá bom, bacana, legal. Então, senhoras e senhores, vamos para a volta dele. Web Bullying, senhoras e senhores, com a Júlia. Vem cá, vamos ver. Ah, Maurício, é combinado. Não é, porque eu vou pegar aqui qualquer pessoa e mandar pra... Garby Barbosa, achei. Cher. Cher. É uma vizinha minha da residência de eu moro. Preciso de você. Acabei de travar o pescoço. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fui dançar, travei o pescoço. Não tem intimidade com ela. Estou faz uma hora na mesma posição. Faz a pose, por favor. Não consigo desvirar. Me ajuda. Cher é onde você está dividindo, é isso? Isso, tem muitas pessoas desse grupo, é todo mundo da residência que mora ali. Vamos falar com a galera. Não, pera, calma, aqui tem gente que eu nem conheço. Me ajudem, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, tem cento e poucas pessoas. Travei. Estou travada. Fui fazer um passo. E olha a merda. Assim. O que aconteceu? Estou faz 40 minutos assim. É real? Sim, miga. Consegue subir aqui? É onde eu vou? Consegue subir aqui sim. Aonde? 108. Foda-se. Deixa ela ir, no 108. Indo. Carlos está indo junto, tudo bem? Não leve, Carlos. É o namorado dela, é o namorado dela. Por favor. Estou de calcinha. Não consigo me trocar. Está foda. Oi, está... Olha os caras querendo comer. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Oi, está no quarto andar, quer ajuda? Ah, sim, eu... Macho escroto. É o meu vizinho também. Isso é mansplaining. Quem é Bru? É minha irmã. É minha irmã, minha melhor amiga. Ela sabe que você está aqui. Não. Está fazendo o que de bom? O que ela está fazendo de bom, irmão? O que você acha? Hã? Batendo funheta. Não! Não! Batendo funheta, brincara. Ele está aqui do lado. E eu batendo um funhetão para ele. Nossa, nossa, nossa. Filho da puta. A Belly Bellinha veio aqui e falou que pegou 76 caras numa noite. É normal esses rolês de vocês, de jovem? É, eu nunca saí com ela. Ah, tá, tudo bem. Mas você já pegou, tipo, 10 caras na noite? Como é que funciona o rolê de vocês, jovens? Eu já tive a minha fase piranha também, de ficar com várias pessoas. Eu tive a minha fase piranha, legal. Não, não. O quê? É, acho que ela não vai acreditar, hein? Calma que ele está acabando. Que rápido. Manda um áudio aí. Olha o cara. Oi, sou seu vizinho do Xé. Eu sei. Você é boy lixo. Você quer manter o patriarcado. A Barbie não te ensinou nada. Bruna. Está tudo bem? O que está acontecendo? Ela está bebendo, ela está no rolê. Puta que pariu. Você vai atender? Amiga, é 58. Eu achei que ia falar alguma coisa. Liga de vídeo. Não. O que eu faço? O que eu falo? Liga virada. Ai, caralho. Ele falou para mim, mano. O que é que pariu? O que é que é caralho? O que é que é caralho? Minha irmã? Minha irmã? Na verdade, é um quadro esquizofrênico que se estabelece. Isso. Calma. O cara está se arrumando. Mas não começou ainda. Ela está acreditando? Gozou. Ela sabe que eu tenho experiência de mulher. Ela acabou de gozar. Que porra. Exatamente. Viscosa. A Barbie não te ensinou nada. Eu não entendi nada. Nós mulheres somos empoderadas sim. Cadinho. Chega de macho. Escroto. Ajudando a gente. E você é uma influenciadora. Só que ao mesmo tempo você se tornou famosa por causa de dança. As pessoas pedem para você falar de política. Você tem que se posicionar. Você fala maluco. Já estou posicionada. Tem alguma coisa assim? Posicionada pela esquerda. Tá, entendi. Fez o Eric. Viu? Por isso que ela pode zoar um gordo agora se ela quiser. Cara, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Explica direito essa merda. Caralho, velho. Oi? Oi? Ó. Gozei. Cara, eu não estou ouvindo nada. Eu estou com o som muito alto aqui. Eu estou na boa água. Você podia estar estudando. Eu não estou, porque eu sou sustentada pela minha irmã. Faz o pescocinho. Não, não é genético. Para. Eu moro no Cher. Vi sua mensagem no Guto. Só dizer se alguém for te ajudar. Fofa. É a sua amiga que você conhece ela? Não, não sei. Posso deitar com você? Estou com muito medo. Intensão. Não! Vião Honório. Eu arrepentei com o cara. O cara está com o maior medo. Tadinho. Agora aguenta. O mundo girou, otário. Mulherada, empoderada. Você não é de nada. Novo grupo. Ian Honório. Adriana, mãe Manuela. Meu Deus, ela é mãe dos meus alunos de 2018. Ana Clara, Andréia Johansson. Vamos para aqui. Gente, quem sabe isso? Coxinha São José. O nome do grupo? Macho escroto. Não, não. Tadinha. Meu Deus. O Ian é macho escroto. Vamos, meninas. Vamos humilhá-lo. Deus do céu. Patriarcado. O Luca Morelli está aqui, né? O Luca Morelli, eu vou explicar. O Luca Morelli é um dos caras que eu mais amo. Porque eu fiz webgooling com ele e eu ensinei ele a pegar a mulher. Eu quero ver se ele aprendeu. Tá uma cachorra. Bora, caralho. Vamos, meninas. Mete a pica. É assim, man. Mulherada gosta disso. Sempre que tô de olho em você. Carpe diem. Eu também. Porra! Falta atitude! Falta atitude pro jovem! Luca Morelli, pode subir ao palco, por favor. Meu Deus. A gente se conhece na internet também, né? Aê, tudo bem. Aê. Olha! Falou! Tá vendo, Maurício Morelli? Você viram, porra! Olha, velho, tu chegou já na cinturinha. Aê, mina, tá de boa, mano? Me fala uma famosa aí, que você segue. Nicole Luiz. Olha, Nicole Luiz, como é que você chave carinho uma menina? Ela é famosa, tal. Não, se ela falar pra mim, eu faço. Travou. Cachorra! Cachorra! Tá pulando. Tá pulando. Top homenagem com um amigo meu. Pau maneiraço! O que você tem de famoso que você já chavei aqui no passado? Conhecia, seguia você. Não tem no Instagram também? Instagram. Vai lá. Caraca, você tá... Pode sentar lá de volta se quiser. Não, cara, esse cara aqui é meu xodózinho, mano. Então pronto. Um dia ele vai comer uma menina, você vai ver como é legal. Ih, Letícia Sheff. É minha amiga. Cachorro. Tá bem? Ela é minha vizinha de porta. Vem aqui pro 108. Como é que aconteceu com o Minuto 108? Tá tendo festa. Gabigol. Você é amiga do Gabigol? Ele me seguia, mas não me segue mais. Vamos lá, vamos resolver. Não, é porque... Eu acho que eu postei um vídeo uma vez, cara, tipo, seleciona o... No Instagram? Não, cadê o Gabigol? Aê, maluco. Parou de me seguir, irmão? Babaca. Assistiu a Barbie, não? Quero sentar na tua cara, irmão. Posso um story reclamando pra ele também. Printa isso, posta um story, fala... O que chamou esse cara? Faz isso. O que é que é, velho? Nossa, babaca, parou de me seguir. Não! Caralho, moleque, mano... Eu vou roubar teu lugar, Maurício. Caralho, eu criei um monstro, hein, não. Você vai me chamar de pai. Parou de me seguir, chega. Eu falei de que era o quê? Mas pode melhorar, culte Barbie? Adoro. Caralho, maluco, vou fazer um velcrão. Pergunta se você pode ir lá. Posso chegar aí pra assistir o filme? Caralho, mãe, uma semana, mano. Eu vou deixar os dois aqui sozinhos? Posso ouvir filme com você? Vamos falar mal do Bolsonaro. Lula. Olha lá, faz o L. Ela deve estar muito sem graça, cara. Tem que ser direto, né, Maurício? Você está vendo um xaveco lésbio. As minas são assim. Elas adoram essa coisa. Vamos ver se desenrola. Eu sou safada mesmo. Vamos terminar de uma maneira legal? Lá vem, Maurício. Não, peraí, peraí. Calma, ok. Peraí. Vocês se beijariam por uma causa muito importante que eu não quero ter nenhuma. Não, não, é pra bonitinho, assim. Só pra botar um selinho aqui. Selinho. Vamos, vamos. Selinho. 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 Meu Deus, Maurício, né? Agora o que você vai fazer com essa foto? O Instagram, essa foto. Ah, ele vai publicar no teu feed. Ele vai publicar no teu feed. Ah, meu Deus. Filho da puta. Não chamou de cachorra. Pô, nunca mais venha no teu show. E eu fiz au-au. Senhoras e senhores, palmas aqui. Júlia, palmas aqui pro Luca. Nunca mais venha no teu show. Como nunca mais, velho? Não, porra, o que que é isso? Olha esse mulherão, mano. Não, porra, o que que é isso? Boa noite. Boa noite.